Programa Autogiro com Beto Brasil, oferecimento Autoshopping Cidade Embresarial e Seminovos Localiza. Bom dia, programa Autogiro está no ar, coberta a gente está no ar. Bom dia, começamos o programa Autogiro aqui direto da Seminovos Localiza da Cidade de Ardyn e com a gente o Beto Brasil. Como é que você está? Tudo bem, você vai comprar o Seminovo e quer dar uma dica para você. Venha para a Seminovos Localiza aqui na Cidade de Ardyn, a Lidiane com toda a equipe aguardando você, não é Lidiane? Isso mesmo, sabadão estamos aqui até 16 horas e no domingo também estamos aqui até o meio dia. Corre para cá, vem ser feliz, estamos bem ao lado do Detran, não tem erro. E olha que oportunidade você leva para casa hoje, Gol 2013, completão, completão, por apenas R$ 26,490. Isso mesmo, Gol Geração 5 2013, por apenas R$ 26,490. Temos também essa Duster 2013, a mais completa Duster Dynamic, por apenas R$ 47,990. Isso mesmo, Duster Dynamic 2013, R$ 47,990. Lembrando que a Localiza financia para você em até 60 meses. Caso você queira dar uma pequena entrada, a Localiza também facilita, a gente parcela em até 10 vezes, sem juros no cartão. Corre para cá, Seminovos Localiza na Cidade de Ardyn, bem ao lado do Detran, Seminovos 63, é na Seminovos Localiza. Bom dia Goiás, bom dia Goiânia, bom dia Brasil. Vender, trocar, consignar, Gilei Multimax, o feriadão, plantão da Gilei. Eu tenho um caminhonete para você, um S10, é ágil, S10, é ágil, completa, ar, direção, vira, trava, 17 parcelas de R$ 749,00 por mês. É só ligar agora, R$ 3229,0044. A Gilei Multimax tem carro para você de várias marcas, vários modelos, várias cores. É só ligar hoje, em plantão, R$ 3229,0044. Eu tenho esse Fiesta super novo, lindo, maravilhoso. Entrada, mais R$ 48,00 parcelas de R$ 429,00, entrada em até 12 vezes no cheque. Então vender, trocar, consignar, temos carro zero também, olha esse Gol zero, lindo, espetacular, R$ 25.990,00. E eu tenho para você um Ford Ka, atenção, esse Ford Ka 2010, 2011, entrada, mais parcelas de R$ 399,00 por mês. Não perde tempo não, vender, trocar, consignar, Gilei Multimax, venha correndo para cá. Chegamos agora direto a Siri no veículos. Quer uma caminhonete? Aliás, uma caminhonetaça, essa aí, S10 2013, RTZ automática, com todos os acessórios, todos, todos os acessórios, super nova, com preço de usada. É verdade, é super nova, com preço de usada. Ligue agora, R$ 3225,0035,00, para saber o preço da S10, aqui na Siri no veículos. Space Fox 2008, Comfortline, completasso, mais rodas, um único dono, preço. Ligue agora, R$ 3225,0035,00, isso mesmo, ligue agora, só na Siri no veículos. Sandero, Expression 2011, completasso, pneus novos, R$ 23.990,00. Eu disse, R$ 23.990,00. Tem também esse Uno Miro Fire, 2013, novíssimo, oferta do dia, R$ 17.490,00. R$ 17.490,00, esse Uno Miro Fire, 2013, aqui na Siri no veículos. R$ 2.013,00. Então, pega o telefone, ligue agora, Siri no veículos, R$ 3225,0035,00. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui da Govesa Quase Novos, para falar para você um pouco das promoções que nós temos para te oferecer. E lembrando, mês do aniversário de Goiânia, quem ganha o presente é você. Então, corra para cá. Govesa aberta hoje até às 15 horas, para melhor lhe atender. E lembrando, você que está assistindo o programa, saia do seu sofá, venha para a Govesa Quase Novos, em frente ao Parque Mutirama. Fale com o Murilo, supervisor de venda. Vou fazer para você o que ninguém faz. Até os concorrentes vão vir comprar aqui com a gente. Então, meu amigo e minha amiga, Quase Novos Govesa. São mais de 200 veículos à pronta entrega. E lembrando, o menor preço, financiamento facilitado. E ainda pegamos o seu usado pela troca pelo Quase Novo. Isso mesmo, financiamento facilitado. Corra para cá, estaremos abertos hoje até às 15 horas. Telefone 3946-4444. Bom dia, eu quero falar para você que está em casa e que vai comprar o Semi Novo. Passe aqui na Maiú Multimarcas, em frente ao Campo do Goiás. Comprar um Semi Novo com segurança e tranquilidade é com a Dalberto. Vem para cá. Bom dia, Dalberto. Bom dia, Dalberto Brasil. Vamos começar com grande oferta. Você que está procurando um Peugeot Passon para comprar, Esse Peugeot Passon 2012-2012. Esse carro é completinho. Tem 28 mil quilômetros rodados. 1.4. Carro de Goiânia, única dona. Carro de primeira. Esse Peugeot Passon de 27.900 reais. Se você ligar aqui na Maiúma agora, serve esse carro por apenas 26.900 reais. Lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. E aqui na Maiúma Multimarcas, continuam as promoções. Acesse nosso site maiumultimarca.com.br e veja as ofertas. Vou falar para você de um Crossfox 2009-2010. Esse carro é segundo dono. Esse carro tem 57 mil quilômetros rodados. IPVA pago. Carro de Goiânia. Carro de primeira. Esse carro é novinho, esse Crossfox. Esse lindo Crossfox. Liga aqui na Maiúma agora. Esse Crossfox de 31.500 reais. Se ligar aqui na Maiúma agora, serve esse carro por apenas 30.500 reais. E lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você. Venha para a Maiúma Multimarca. Se você quer vender seu veículo, a Maiúma Multimarca compra seu veículo ou vem para você em consignação. Venha para cá. E temos uma grande oferta também nesse Dublô. Um Dublô LX 1.4 2007-2008. Esse Dublô é completinho. Esse Dublô é 1.8. Eu falei 1.4, mas ele é 1.8. Completinho. Esse carro é 7 lugares. Esse Dublô de 26.900 reais. Se você ligar aqui na Maiúma agora, serve esse carro por apenas 26.200 reais. E lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamos você até em 60 vezes. A Maiúma Multimarca está aqui na Avenida 85, esquina Cateme 2, setor Boene, em frente ao Câmara Goiás. Maiúma Multimarca, a garantia de melhor negócio. Bom dia, parecida de Goiânia e região. Mais uma vez, Autogil Multimarcas. Entra na sua casa para levar até você o nosso estoque variado de veículos. Isso mesmo. Você que está querendo mudar de vida. Isso mesmo. Comprar o seu carro próprio. Agora você vai ter a sua oportunidade. Porque Autogil Multimarcas apresenta a você a chance de comprar o seu carro. Olha só o nosso estoque. Vamos ver. Nós temos uma variedade de veículos. Temos um Gol G3, temos estrada, temos Uno, outra estrada. Você que quer um carro para o trabalho, para a sua empresa, corra para cá. Aqui você pode comprar. Porque aqui você tem o carro que você precisa. Nós temos aqui, ó, Corsa 2004, quatro portas. Corsa 2004, quatro portas, direção hidráulica, quatro pneus novos. Isso mesmo. Na Autogil Multimarcas você compra com veículos abaixo de 15 mil reais. É isso mesmo. Abaixo de 15 mil reais. Veículos bons, com garantia de motor, garantia de câmbio, carros revisados. Isso mesmo. Aqui você compra. Está aqui, ó, esse Celta 2008. Corre para cá, não perca a oportunidade. Celta 2008. Celta 2008. Duas portas. Corre para a Autogil Multimarcas. Você vai comprar o seu carro. Quer comprar um carro de luxo? Nós temos aqui, ó. Temos um Polo. Polo hatch, Polo sedã 2009. Isso. Você que quer um carro de luxo? Na Autogil Multimarcas você encontra. Polo hatch 2008, modelo 9. Completíssimo, completíssimo. Corre para cá. Você não pode perder mais uma oportunidade. Mais uma chance. Olha só. Polo sedã 2008, modelo 9. Polo sedã 2008, modelo 9. 1.6. Completinho, completinho. Prata. É o carro que você precisa. Agora eu vou apresentar para você. Você que tem vontade de pegar um carro, de comprar um carro e não tem muito dinheiro para dar de entrada. A Autogil agora chega na sua casa para arrebentar a boca do balão. É isso mesmo. Olha só esse veículo. Esse carro agora na Autogil Multimarcas. Vem, corre para cá. É nesse sábado. É nesse sábado. Corre. Não perca tempo. Não perca tempo. R$ 2.000,00 de entrada. Parcela de R$ 399,00. R$ 399,00. R$ 2.000,00 de entrada. Corre para cá. Não perca tempo. Não perca tempo. Você que está pensando ainda. Se chegar aqui atrasado, você não compra o seu carro. Mas não se preocupe. Se chegar 10 minutinhos atrasado, eu tenho mais três carros desse. Eu tenho esse e mais três. Na mesma promoção. Isso mesmo. R$ 2.000,00 de entrada. Apenas R$ 2.000,00. Parcela de R$ 399,00. Corre para cá. Você não pode perder a oportunidade. Não perca a chance que nós estamos oferecendo a você. Porque nesta manhã o seu dia vai ser melhor. Porque você vai comprar um carro com uma pequena entrada e com parcelas muito baratas. Lembrando, você compra uma moto hoje com parcelas de R$ 350,00. Na Autogil você compra um carro com parcela de R$ 399,00. Aqui na Autogil Multimarcas você pode. Basta você querer. Olha só. S10. A diesel. S10 a diesel. Isso mesmo. Traçada. Traçada. Gabine dupla. Prata. Corre para cá. Não perca tempo. Estrada 2006 1.4. Tem uma distribuidora de bebidas. Tem um comércio. Está precisando de uma caminhonete boa para você trabalhar. Corre para cá. Não perca tempo. Porque na Autogil Multimarcas nós te atendemos bem. Nós aprovamos o seu cadastro na hora e você sai daqui feliz da vida. Porque na Autogil Multimarcas você compra toda a variedade de veículos. Corre para cá. Olha só. Essa S10 2001. Olha só. S10 2001. 4x4. 4x4. Pneus novos. Olha só. Pneus novos. Não vai gastar com pneu. A diesel. A diesel. Corre para cá. Você não pode perder a oportunidade que nós levamos até a sua casa. Quer comprar um carro com uma pequena entrada? Está aqui. Ford K. Ford K. Corre para a Autogil Multimarcas. Não perca a oportunidade. Ford K. 2010. Você quer comprar um Celta? Você tem Celta. 2008. Com ar-condicionado. É um carro completo. Veja bem. 2008. Prata. Quatro portas. Corre para a Autogil. Não perca a oportunidade. Olha só. Temos o Fiesta. Isso. Fiesta. 1.0. Rete. 1.0. Rete. Com uma pequena entrada. 3 mil reais você compra esse carro. Dando 3 mil de entrada, você leva esse carro. Corre para a Autogil. Não perca tempo. Aproveite esse dia. Está chovendo. Você que está andando de moto, está cansado de andar de moto, cansado de molhar em cima de uma moto, corre para a Autogil. Troque sua moto. Dá ela de entrada e saia andando num carro. Na Autogil Multimarcas, você compra. Porque na Autogil é só vitória. Loucura, loucura total. Está todo mundo aqui correndo para a Autofinância para comprar o Seminogo. Faça como eles. Não fique de fora. Vem você também comprar o Seminogo aqui na Autofinância porque ela faz para você o que ninguém faz. Vem para cá. Está em casa. Quer comprar o Seminogo? Autofinância. Pertinho do Bulletin Shop é o nome certo para você comprar o Seminogo a partir de hoje. Preste atenção nesse Gol. Liquidação total. Confira aí. Sensacional. Menor preço de Goiânia. Esse Gol 1.0. Vermelho. 2.009. Com preço especial para você. Gente. Ó. R$ 21.900. Esse Gol. R$ 21.900. Geração 5. 2009-2010. É um carro sensacional. Por R$ 21.900. Geração 5. Só que na Autofinância faz para você. Tem esse Ford Ka. Só R$ 10.900. Era R$ 11.900. R$ 1.000. R$ 1.000 de desconto para você. Olha só. R$ 2.006. R$ 2.006. Carro sensacional. Por R$ 11.900. Por apenas R$ 10.900. Comprar a car. Autofinância faz para você o que ninguém faz. Não deixe para depois. Aproveite para comprar esse outro Gol G5 1.0. Esse é 2012-2013. Quer saber o preço? Está de zero quilômetro. Está de zero quilômetro. Ligue agora para saber o preço desse carro. Que é uma mega, uma super oferta. Aqui na Autofinância. É só ligar no 3932-2711. Vem comigo. Não deixe para depois. Tá? Para você ficar ligadaço. Fica ligado aqui na Autofinância. Esse Gol G5 1.0. Gente. Cor preta. Cor bonita. 910. Menor preço da cidade. Olha que pneu. Olha os pneus desse carro. Está sensacional. Não deixe para depois. Ligue agora. 3932-2711. Tem também esse logo, gente. Vem comigo. Vou mostrar esse logo para você. Logo autentico 1.0. Beige 8.8. O preço é sensacional. O carro 4 portas. Tá? Ligue agora. Esse carro está lindo demais. Não deixe para depois. Autofinância faz para você o que ninguém faz. E está assim. Mostra aí, Bruno. Vamos para a gente mostrar esse Peugeot. Eu quero mostrar a quantidade de carros. Olha agora só. São vários carros de várias marcas e modelos. E cores diferentes. Ter esse 1 no 4 portas está o menor preço. E eu quero mostrar esse Peugeot. Gente. Peugeot 207. HB. XRS. 1.4. Caramba. Que carro bonito. Beto Brasil. Este é muito bonito. Ligue agora. 3932 2711. Para saber o preço desse carro. Ligue agora para comprar esse Peugeot. Tem muitos carros. Olha aí, gente. Está sim de semi novo. Aqui na Autofinância. Com o menor preço para você. Não deixe para depois. Porque a Autofinância faz para você o que ninguém faz. 3932 2711. Pega o aparelho. Pega o celular. Pega o aparelho. Pega o celular. E faz o seguinte aqui. E ligue de Autofinância. 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 Estamos de volta do pátio Quase Novos Govesa Independência. Para mostrar para você um pouco do que nós temos para te oferecer. Olha só que belíssimo Voyage. Comfortline. 1.6. Completíssimo. Preço. Venha conferir. Você vai achar o melhor preço aqui no Quase Novos Govesa. Agora que você já prefere uma Space Fox. Um carro para família. Completo. Espaçoso. Na cor preta. 2007 e 2008. Vem aqui. Pegamos o seu usado na troca desse belíssimo carro. Agora. Você que já prefere o carro mais vendido hoje no Brasil. O Gol. Gol quase novo. 2010 e 2011. Completíssimo. Preço. Imperdível. Isso mesmo. Preço. Venha conferir de perto. Financiamento facilitado. Em até 60 meses. Olha só também esse belíssimo Voyage 1.0. Na cor metálica. Completíssimo. Faltando para esse carro só o dono. E é você que está aí vendo isso mesmo. Então não perca tempo. Corra para a Govesa Quase Novos. Agora você quer um carro que é muito procurado. Muito cobiçado. Hoje. Essa belíssima Paraty. 2008 e 2009. Completa. Bagageiro. Ar-condicionado. Direção hidráulica. 1.6. Motor AP. O preço. Venha conferir de perto. Não perdemos nenhum negócio. Govesa Quase Novos. O telefone está aparecendo aí na sua tela. 3946-4444. E um grande abraço para o meu amigo Beto Brasil. Bom dia Beto Brasil. Bom dia você, telespectador fiel do Auto Giro. Aqui na Semi Novos Localiza tem sempre uma oferta que cabe no seu bolso. Preste atenção nessa mega oferta. Peugeot 408 modelo 2012 por apenas R$ 43.490. É isso mesmo. É um Peugeot Alure modelo 2012 completado com câmbio automático, banco de couro. Não vai ficar fora dessa. Venha para a Semi Novos Localiza e aproveite já esse mega preço. Semi Novos Localiza é uma opção mais inteligente para você. Esse é o último domingo para você aproveitar essa mega oferta do novo Uno Vivace aqui na Semi Novos Localiza. É isso mesmo. Novo Uno Vivace modelo 2013 completasso por apenas R$ 25.990. É isso mesmo. R$ 25.990. Viabilizamos a troca do seu usado por um Semi Novo de verdade. E ainda entrada facilitada em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligue agora. 0800-200-2000. 0800-200-2000. Semi Novos Localiza. Sempre o melhor motivo para comprar aqui. Venha para a Semi Novos Localiza da Nova Suíça agora e aproveite. Novo Gol G5 modelo 2013 de R$ 26.490. Apenas a última unidade para R$ 25.990. É uma mega oferta para melhor atender o cliente especial Localiza. Venha tratar de quem entende. Venha para a Semi Novos Localiza da Nova Suíça. Semi Novos Localiza. Uma opção mais inteligente para você. Preste atenção nessa mega oferta. Focus Hat modelo 2012 por apenas R$ 37.490. É isso mesmo. R$ 37.490. Venha para a Semi Novos Localiza da Nova Suíça. Ou ligue agora. 0800-200-2000. 0800-200-2000. Venha tratar com quem entende. Venha tratar aqui na Semi Novos Localiza. Aqui é a certeza do melhor negócio do Brasil com entrada facilitada em até 10 vezes sem juros nos cartões. E a melhor taxa de financiamento do mercado. Seu crédito é aprovado na hora. Aberto aos sábados e aos domingos para melhor atender você e toda a sua família. Venha para a Semi Novos Localiza. Certeza do melhor negócio. Sabe aquele lugar que você encontra de tudo de material de limpeza? Mas de tudo, tudo. Aquele produto de limpeza que você precisa para o seu piso, para o seu banheiro, para a sua cozinha, para limpar aquela gordura. Sabe onde você encontra tudo isso com o menor preço? Claro, na loja de fábrica do Grupo Cruzeiro. Vindo aqui, você vai comprar os produtos de limpeza do Grupo Cruzeiro com o menor preço. Olha o precinho. Ainda é entregue em casa. Olha como é que dá. A loja está cheia nesse sábado. Então, ligue agora. Não deixe para depois. Entregue aí para você. Então, não deixe para depois. Produz de limpeza do Grupo Cruzeiro. Loja de fábrica. Direto da fábrica. O preço é só pequenininho. Então, pegue o telefone e ligue agora. Produz de limpeza. É Grupo Cruzeiro. Aqui no Setor Oex, ao lado fora, você encontra a Mr. Tom. Com grande variedade em roupas masculinas e femininas. Aproveite a oportunidade e venha para a Mr. Tom. Camisa feminina a partir de R$ 39,90. Calça de montaria R$ 89,90. Ternos, só R$ 199,00. E na Mr. Tom, você encontra um salão com profissional de renome internacional. Tudo que você comprar aqui, você paga em até cinco vezes. Vem para cá. Telefone 388-4488. Inédito! O campeão de vendas com taxa zero. Na Gofeza Gol G6 1.0 com taxa zero. Dessa vez, a Gofeza se superou. É gol com taxa zero. Por essa você não esperava. E tem mais. Gol G4 com R$ 3.000,00 de bônus. É muito barato. É para acabar com o estoque rapidamente. Corra para a Gofeza ou você vai perder o seu. E aproveite para conhecer o novo Golf. Não é só um carro. É o Golf. Essas ofertas são válidas para a loja Gofeza Independência e Gofeza T63. Meu amigo, minha amiga, você que está em casa, não perca tempo. Você está na JVL Motors aqui no Auto Shopping Cidade Evisarial. Aqui nós temos uma grande variedade de veículos com preço e qualidade. Confira, ligue nesse número que está aí na sua tela no 3209-7908 ou 7931. Vamos às ofertas desse sábado? Vamos lá. Olha, e nesse sábado nós temos várias ofertas para você. Com aquela taxa pequenininha. Você que está em casa, não perca tempo. A gente aceita moto, carro de menor valor. Se você quer trocar de carro, você quer comprar o seu primeiro carro, não perca tempo aqui na JVL Motors. Vamos começar com as ofertas desse sábado. Olha, Bora 2008-8, esse carro ele é automático, banco de couro, roda de liga leve, airbag, o carro completo. Você que quer um carro de qualidade, um carro potente, bonito, luxuoso. Bora 2008-8, olha só esse Corolla, olha só que carrão. 2008-9, carro primeira. Você quer comprar um Corolla, não perca tempo. Lembrando que nós temos uma grande variedade de estoque. Se você quer comprar um Ford Focus, olha só, 1.6 completo. Esse carro é sedã, completo, ar, vira, direção, trava, alarme, carrinho sensacional. Não perca tempo, ligue já no 3209-7908 aqui na JVL, que é a marca da vitória. Olha, agora se você quer comprar um Peugeot 2008-8, 1.4, flex, ar, vira, trava, direção, alarme por R$19,900. Ligue já na JVL. Vem comigo, olha só. Voyage 2011-12, 1.6 completo, carro primeira e PVA pago, carro completo por apenas R$32.900. Ligue agora na JVL, aqui na cidade de Pesarião. Olha só que carrinho primeiro, olha. Gol 1.6, trem de completo, R$9,10. Carro primeira, da cor vermelha, ar, vira, direção, trava, alarme, R$28.500. Ligue já. Lembrando que se você tiver carro de menor valor, você tem moto, a gente pega no negócio. Se você quiser fazer a sua ficha agora, não perca tempo que nesse sábado os operadores estão de plantão com aquela taxinha pequenininha para você. Não perca tempo agora. Vamos às outras ofertas. Olha só que carrinho primeira para você, Celta, prata, ar-condicionado gelando, olha só. Roda de liga leve, quatro pneus zero, duas portas, não perca tempo por apenas R$17.900. Ligue já agora na JVL, você vai comprar um Celtinha primeira. Olha só que outro carro top, olha só. Astra, eu tenho o Astra 2009-10. Único dono manual, cópia de chave, nota fiscal, primeira roda de liga leve, completasso. Astra Advantage por apenas R$31.500. Aqui nós estamos cheios de oferta. Vem comigo, olha só. Celta 2003-04 com ar-condicionado, travas e alarme por apenas R$13.900. Outro carrinho também, olha só, vem comigo. Olha só a variedade de estoque. Você quer um Fusion? Um carro show, chique, olha só. Olha só o Fusion 2011. Você que quer um carro completo, automático, banco de couro, roda de liga leve, airbag, ar digital, todos os itens, esse é o X-Tudo, né? Olha só que carrão. Fusion, IPVA pago. Ligue no 3209-7908 que você vai saber o preço especial do Fusion. Agora, se você quer um carro sedã, Fiesta 2009-9, 1.6 completo, pouquíssimo rodado, por apenas R$26.900. É isso aí, você está na JVL. Além do mais, nós temos um grande estoque, caminhonetes. Nós temos, por exemplo, SUV. Se você quiser comprar carro de todas as marcas e modelos, não perca tempo. Lembrando que a JVL está aqui na cidade empresarial, de segunda a segunda, esperando você para fazer o melhor negócio. JVL, a marca da vitória, aqui na cidade empresarial. Estamos esperando por você. Corre para a JVL, a marca da vitória. Todo mundo está esperando, gostando, vem lá. E esse carrinho aqui, está esperando também. Venha comprar ele, o Fiesta. Corre para a JVL, a marca da vitória. Bom dia, amigos da MWM. Estamos aqui novamente, convidando vocês a participar nesse grande fim de semana, de festa aqui no Auto Shopping da Avenida Rio Verde. A vir aqui conhecer as nossas grandes ofertas na MWM Auto Shopping Rio Verde. Primeira oferta do dia, eu tenho aqui um Gol Geração 5, vermelho, ano 2009-2009. Esse carro com oferta especial hoje, consigo fazer esse carro para você, meu amigo, minha amiga. A R$19.800,00. Outra oferta especial que eu tenho para você, esse Ford Ka, ano 2009, com ar-condicionado. Esse carro, uma oferta especial, preço de pechicha, R$17.800,00. Aqui novamente, uma oferta especial para você. Sandero automático, ano 2011-2012. Carro super novo. Esse carro, eu trago ele para você hoje, com oferta especial de R$32.500,00. Outra oferta especial, meu amigo, minha amiga. Essa Palio Atrativ, ano 2009-10, 1.4. Carro completíssimo, quatro pneus zero. Esse carro especial hoje, consigo fazer para você hoje, por R$29.800,00. Outra grande oferta, eu trago para vocês aqui, este Gol Rally, ano 2011-2012. Carro super novo. Um carro com preço especial hoje para você também. Consigo fazer para você esse carro hoje, num preço especial de R$32.500,00. Aqui na MWM, você não cansa de ter oferta. Esse novo Palio, ano 2012-2013, com 6 mil quilômetros rodados, 1.0, completíssimo. Esse carro sai com oferta especial hoje, por R$29.800,00. Convido você a vir para cá, nesse final de semana, a participar dessa grande festa que temos aqui no Auto Shopping Rio Verde, na MWM, a participar das grandes ofertas que temos aqui para você. Grandes e novas ofertas. Venha tomar um café com a gente e participar aqui com a gente dessa festa inédita. Venha para cá. Bom dia, estamos aqui do Quas Novos Govés T63, com grandes ofertas para você, como esse Fox completinho, 2007-2008, com ar, direção e vidro, com roda de liga leve. Você leva esse lindo carro 2007-2008, completo, por apenas R$23.900,00. Você anda de Fox completo, com roda de liga leve, ar, direção, vidro e trava, por apenas R$23.900,00. Olha esse lindo interior desse carro, com vidro elétrico nas quatro portas, trava elétrica, completo. Você leva esse lindo Fox completo, com roda de liga leve, ar, direção, vidro e trava. Estou falando de Fox, por apenas R$23.900,00. Para você que está nos assistindo, você falar que você viu esse lindo carro no programa do Beto Brasil, você sai daqui com o seu carro, com o tanque cheio. Essa promoção é somente para você que está nos assistindo aqui no Beto Brasil. Você leva esse lindo carro e sai daqui, além de higienizado, totalmente revisado, com garantia, com o tanque cheio, somente aqui na Golvesa da T-63. Não perca essa oferta. Venha para a Golvesa da T-63. Temos também esse lindo carro preto, Gol G5, completo, 2008-2009, com roda de galeve, modelo trend, ar, direção, vidro, trava, por apenas R$23.900,00. Se você chegar aqui e falar que viu esse lindo carro no Beto Brasil e veio por causa do programa do Beto Brasil, você sai daqui com o carro altamente revisado, com garantia, procedência, nota fiscal, indo com o tanque cheio. Essa promoção você só encontra aqui na Golvesa da T-63. Não perca essas ofertas. Venha para a Golvesa da T-63. Nós também temos esse Fiesta, com roda de liga leve, direção, vidro e trava. Esse lindo carro que você está vendo na sua tela agora, você leva esse carro hoje, para você que está nos assistindo, por apenas R$14.500,00. Você sai de Fiesta, com roda de liga leve, direção, vidro e trava, por apenas R$14.500,00. Esse tipo de carro você só encontra aqui na Golvesa da T-63. Lembrando que os nossos carros são altamente revisados, garantia, procedência. Seu carro sai com nota fiscal. E lembrando que hoje, a promoção para você que está nos assistindo, você sai da Golvesa com o tanque cheio. Você sai da Golvesa com o tanque cheio. E qualquer carro que foi anunciado aqui hoje, você falar que viu esses carros no programa do Beto Brasil, você além de ter um carro altamente revisado e garantia, sai daqui com o tanque cheio. Essas promoções você só encontra aqui na Golvesa da T-63. Não perca essas ofertas. Aproveite e venha para a Golvesa da T-63. E para você que gosta de Golvesa, nós temos esse lindo carro 2011-12, completo, com ar, direção, vidro, trava, alarme, retrovisor elétrico, roda de liga leve, airbag, ABS. Esse carro de R$45.900. Para você que está nos assistindo hoje aqui no programa do Beto Brasil, você leva esse lindo carro por R$44.900. Você sai com um lindo Golf 2011-12, completo, com ar, direção, vidro, trava, alarme, retrovisor elétrico, querbeg, ABS, roda de liga leve e teto solar por apenas R$44.900. Esse tipo de oferta você só encontra aqui na Golvesa da T-63. Gol prata, 2008-9. Você que gosta de Gol, nós temos esse lindo carro 2008-9 com direção em vida por apenas R$20.500. Você leva esse lindo carro 2008-9 Gol prata, com direção em vida por apenas R$20.500. Essa oferta você não pode perder. Você só encontra esse tipo de oferta somente na Golvesa da T-63. Todos os carros que você precisa, você encontra aqui na Golvesa da T-63. Lembrando que seu carro sai totalmente revisado, com garantia, procedência, nota fiscal. E para você que está nos assistindo hoje e vier aqui na Golvesa da T-63, ainda seu carro sai daqui com o tanque cheio. Você sai daqui com o tanque cheio. Então não perca essas ofertas. Aproveite e nos ligue. Esse telefone que está passando aí na sua tela, 396-3800. Ou se você quiser falar comigo, Diogo, liga no meu número 8455-4216, que você não sairá daqui sem o seu carro. Então aproveite e venha para a Golvesa da T-63. Não perca essas ofertas. Venha para a Golvesa da T-63. Bom dia você, meu amigo. Bom dia você, minha amiga. É um grande prazer estar aqui no Auto Giro, novamente, neste saldo, para mostrar para vocês essa belezura de caminhonete. S10 2012, modelo 2003, LT 4x4 diesel. Olha o interior desse carro para você que gosta de uma mercadoria extra. Airbag duplo, airbag, ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de liga leve e ainda mais, é diesel, super econômica. Para você que tem interesse em estar comprando uma caminhonete, não perca tempo. Aqui na Golvesa da T-63 é o seu lugar. Venha para cá. E atenção, 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 atenção. Quero falar com você que está em casa neste momento, está no trabalho. Preste bem atenção que a partir de agora, Renalto Seminovos da Nova Suíça vai trazer muitas ofertas para você. É verdade. Vem aqui, eu quero te convidar para que você venha conhecer de perto Renalto Seminovos na Praça da Nova Suíça. Você vai se surpreender com a quantidade, a qualidade e a segurança dos Seminovos. É verdade. Preste atenção, caneta e papel na mão. Você não comprou um Seminovo, vai comprar agora. Quero mostrar para você esse Fluence Mecânico 2011, completo, muito bonito. Ligue agora, 3235-8888. Tem também esse Sandero Autentic com ar-condicionado 2012. Lindo, maravilhoso, a cor branca, a cor do momento. Esse carro está sensacional. 2012, e o preço dele é maravilhoso. Ligue agora o Cor para cá. Ex-Port Freestraling XLT 2012. É Freestraling XLT 2012 com o menor preço. Está sensacional essa Ex-Port. Também tem esse Logan Expressão. Logan Expressão 1.6 2011. Está lindo, sensacional. Quer saber o preço? Ligue agora. 3235-8888. Olha só esse CrossFox prata. Gente, CrossFox prata. Sensacional. Esse CrossFox 2011 com o menor preço. Olha o que ele está bonito. Você está vendo no vídeo, CrossFox, olha os pneus. Mostra aí, Bruno. Vamos mostrar os pneus. Olha os pneus como tem esse CrossFox, como é que está. Estado de zero quilômetro. Corra para cá, esse CrossFox está super barato. Tem também esse Sandero Expressão. Olha esse Sandero Expressão 1.6 2008. O preço é maravilhoso. Senic Mecânica 1011. Menor preço da cidade. Corra para cá. As Seminovos da Renault Seminovos. Tem também esse Fox Mecânico 2011. Olha o Fox Mecânico 2011. Está lindo, maravilhoso. É completado para você. Palha Autentic 1.4 LX 2010. Palha Autentic 2004 LX 2010 com o menor preço. 3235-8888. Tem também esse Fluence Dynamic. Olha que carro bonito. Fluence Dynamic com preço especial 2011 automático. Esse carro está lindo, 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 lindo. Não pega tempo. Vem para cá. Mega super perão. Nesse próximo semana. Na Renault dos Seminovos aqui da Praça Nova Suíça. Tassino Seminovos. Qualidade e segurança. Vem para cá. Quer o menor preço? Fale com o Mechior. Converse com o Ricardo. Fale com o Jean. Mas ligue agora. Não pega tempo. Renault dos Seminovos da Praça Nova Suíça. Voltamos direto a Cirino Veículos aqui do setor. Aeroporto 3225-3535 para comprar esse Astra Hatch 2001 completado. Gente, carro sensacional. Super novo por apenas R$ 14.990. Eu disse R$ 14.990 um Astra 2001. Lindo. Estado de conservação sensacional. É muito bonito. Vem comigo. Quer que você veja de perto também? Venha conhecer aqui na Cirino Veículos do setor aeroporto. Essa X-Port 2012 Freestyle completa. Baixa quilometraça. Olha só que coisa linda, hein? Vermelho Ferrari. Linda. Né? Novíssima. Ligue agora. 3225-3535. Vem comigo para você conhecer de perto. Vem de perto esse Gol City 2005 com trava e alarme. Olha o preço, gente. R$ 14.990. Gol City 2005. Quatro portas. R$ 14.990. Ligue agora. Aceita seu carro menor valor. O financiamento é rápido e fácil para você. E você quer trabalhar, ganhar dinheiro. Atenção, sitiante. Você que tem uma chácara. Olha que legal, hein? Essa estrada falha em 2012. Cabina estendida. Olha só. De R$ 32.000. De R$ 32.000. Você vai pagar apenas R$ 29.990. R$ 29.990. Ligue agora na Cirino Veículos. Não deixe para depois. Ligue agora. Cirino Veículos. Estamos aqui mais uma vez para mostrar para você o que a Govesa tem de melhor para te oferecer. Veículos multimarcas, revisados, com procedência. Você vai encontrar aqui no Quase Novo Govesa. Olha só o nosso estoque belíssimo. Veículos totalmente revisados e com qualidade Govesa. Isso mesmo. São mais de 200 veículos à pronta entrega para você. Financiamento facilitado. Então não perca seu tempo. Corra para a Govesa Quase Novos. Avenida Independência em frente ao Parque Mutirama. Você que está aí procurando uma picape. Isso mesmo. Picape Quase Novos. Você acaba de encontrar aqui na Govesa Quase Novos. Olha só que belíssima. Saveiro Cross 1.6 2010-2011 completíssima. Isso mesmo. Saveiro Cross vermelha completíssima. Preço. Venha conferir de perto. O menor preço você vai encontrar aqui na Govesa Quase Novos. E olha só a belíssima qualidade que é esse veículo. Retrovisor elétrico, roda de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica, capota marítima. Preço. Vou falar bem embaixo para você senão o concorrente vai assustar. Venha conferir aqui com a gente. Govesa Quase Novos. Telefone 3946-4444. Isso mesmo. Estaremos abertos hoje até as 15 horas. Atenção, esse sábado lindo, maravilhoso, feriadão, a gileta de plantão. É só ligar agora 3229-0044. Falar comigo mesmo. Vai ser bem atendido. Financiar 2436-48 em até 60 mesmo. Olha só a oferta imperdível. Esse modelo novo. Atenção, 2012-12 só R$ 29.490. Eu disse R$ 29.490. E eu tenho um palho maravilhoso, espetacular, completo em 2006. Atenção, R$ 2.000 de entrada, mais R$ 48.449 por mês. Vender, trocar, consignar. Gilei Multimarcas. Pode ligar agora no 3229-0044. Eu tenho esse export linda, maravilhoso, 2005. Completa só R$ 2.990 de entrada. O restante em até 48 meses. Ligue agora. 3229-0044. Gilei Multimarcas. Venha correndo para cá. Grandes marcas e ofertas imperdíveis é só aqui na Seminovos Localiza. Presta atenção em mais uma oferta que eu vou falar para você, que você nem vai acreditar, hein? Mas é real. Aqui na Seminovos Localiza você compra um Logan modelo 2013, completasso, a partir de R$ 25.990. É isso mesmo. R$ 25.990 um Renault Logan com garantia de fábrica modelo 2013, completíssimo. Não perca mais tempo. Venha para a Seminovos Localiza da Nova Suíça. Ou ligue agora. 0800-2002.000. 0800-2002.000. Seminovos Localiza. Uma opção mais inteligente para você. Mais uma oferta para você ficar babando, hein? Sandero modelo 2013, completo 1.6, a partir de R$ 29.990. É isso mesmo. R$ 29.990. É só aqui na Seminovos Localiza que você compra o seu seminovo de verdade com garantia de fábrica, garantia de procedência e o nome Localiza há mais de 40 anos para melhor atender você e toda a sua família. Venha para a Seminovos Localiza e garanta o melhor negócio do Brasil. Preste atenção nessa mega oferta. Fiat Ideia modelo 2012, completa com airbag e ABS, por apenas R$ 33.990. É a última unidade por apenas R$ 33.990. Você não vai ficar de fora dessa. Venha para a Seminovos Localiza da Nova Suíça e garanta o melhor negócio do Brasil. Grandes marcas e ofertas imperdíveis é aqui na Seminovos Localiza. Preste atenção em mais uma oferta. Voyage modelo 2013, a partir de R$ 29.990. É isso mesmo. Pode acreditar. Voyage 1.6, a partir de R$ 29.990, completaço. Corra para a Seminovos Localiza e adquira já o seu, pois são as últimas unidades com preços inacreditáveis. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Ótimos motivos para comprar o seu Seminovo Localiza. Garantia de procedência da marca Localiza, quilometragem real, grande variedade de marcas e modelos, garantia de fábrica, crédito aprovado na hora, condições especiais de financiamento e ainda viabilizamos a troca do seu usado. Garantia da marca Localiza, qualidade reconhecida em todo o país. Voltamos aqui direto a Seminovos Localiza na cidade de Aydin. Estamos bem ao lado da Etran, não tem erro. Pega a sua família, levanta desse sofá, corre para cá. Estamos abertos sabadão até as 16 horas e no domingo também até o meio-dia. Você vai sair de Seminovo hoje mesmo. E qualidade, confiança, o lugar é aqui. Seminovos Localiza na cidade de Aydin. Olha que maravilha, oportunidade. Promoção somente até amanhã. Isso mesmo. Uno Vivace 2013 por apenas R$ 25,490. Isso mesmo, o seu não ouviu errado. Uno Vivace 2013 completão por apenas R$ 25,490. Corre para cá que você sai nesse Uno hoje mesmo. A gente nasce até 60 vezes sem entrada nenhuma. É só você vir para cá ou se não dá uma ligadinha no 0800 200 2000. Temos aqui também o Fit Ideia 2013 completão por apenas R$ 34,990. Isso mesmo, Fit Ideia 2013 completão por apenas R$ 34,990. Vem para a Seminovos Localiza, gente, que você vai sair com o seu Seminovo na hora. Seminovos Localiza bem ao lado da Etran, na cidade de Aydin. Corre para cá. E semana que vem estaremos de volta aqui nesse mesmo horário no programa Auto Giro. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Estado dos Entes. Vem até mais. Tchau. Tchau.